Fala galera, beleza? André Bona, Blog de Valor, mais um vídeo aqui no meu canal sobre finanças e investimentos. E outro dia eu vi uma pessoa colocando assim no canal, André, os seus conteúdos às vezes parecem de filosofia. É obviamente que eu me senti extremamente lisonjeado com o termo, mas quem sou eu, né? Pra chegar nesses níveis aí. Mas o ponto é que de fato aqui no canal o que eu quero é sempre levar vocês a reflexões muito além das óbvias, muito além do que todo mundo quer que você aprenda pra poder te empurrar alguma coisa ou pra fazer alguma coisa. Eu quero que você tenha capacidade crítica e de fato eu quero que você desperte pra vários gatilhos mentais ou várias situações que são utilizadas pra que você simplesmente repita um comportamento que o mercado financeiro quer que você tenha, tá? Bom, hoje eu vou falar pra vocês sobre argumento Ed Popper em investimentos. E os investimentos, né? Não sei qual vai ficar o título, depois eu coloco aí. Bom, basicamente é o seguinte, eu não sei se você já teve algum interesse nessas histórias de identificar algumas falácias, né? Que são ditas e que acabam se tornando como realidade, mas que não tem muita lógica, entendeu? Então existe uma falácia que é chamada de argumento Ed Popper, que é o apelo à popularidade. Isso significa que muitas vezes uma pessoa tá conversando com você e ela pode, pra tentar te convencer de algo, utilizar esse apelo à popularidade pra validar algo que ela queira forçosamente impor até você, impor a você e te fazer chegar a uma conclusão falsa, não lógica, de que aquilo faz sentido. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, bom, se muita gente fala isso, então é porque isso é verdade. Isso não tem um amparo lógico, isso não é necessariamente verdadeiro, tá? Por exemplo, ah, se o artista tal vendeu muito disco dele, então objetivamente a música dele é muito boa. Isso também não faz muito sentido, né? E aí, por exemplo, se você extrapolar alguns conceitos disso, você vai chegar em alguns exemplos que você vai lembrar na sua vida e outros, né? Mas eu vou dar um aqui, por exemplo. Você poderia chegar e dizer assim, pô, há não sei quantos mil anos atrás, ou séculos atrás, acreditava-se piamente que a Terra era plana, né? E ninguém podia imaginar que a Terra era redonda. E a maioria esmagadora das pessoas entendia que a Terra era plana mesmo. Isso fazia da Terra a Terra plana? Não, isso não fazia da Terra plana. A Terra era redonda. Porém, as pessoas ainda não sabiam disso. Então, por não ter um conhecimento aprofundado, esse apelo à popularidade podia sugerir que todo mundo acreditasse efetivamente que a Terra fosse plana, como acreditavam, como a maioria acreditava. Por isso, isso não se mostrou confirmado ao longo do tempo. Então, uma vez que não se mostrou confirmado ao longo do tempo, a popularidade não tinha razão. Então, isso também acontece em investimentos, tá? Por exemplo, hoje eu vejo muita gente falando do tesouro direto, tesouro direto, tesouro direto, tesouro direto. Tesouro direto é um bom investimento, é um excelente investimento. É o melhor investimento em termos de retorno? Não é o melhor investimento em termos de retorno. É o mais conservador? É o mais conservador. É melhor que a poupança? É melhor que a poupança. Num primeiro passinho, saindo da poupança, você aprende o tesouro direto, ele já resolve muito. E você pode parar nesse passo mesmo e você vai ter um bom investimento pra vida toda. Mas, o fato é que de muitas pessoas se interessarem muito sobre o tema tesouro direto, não significa que ele seja o melhor investimento. Se não, você nunca teria um monte de gente investindo na poupança, por exemplo. Muita gente investe na poupança e a poupança não é um bom investimento. E aí, como é que você sai disso? No apelo à popularidade. Então, isso também pode sugerir um apelo à popularidade em investimentos, que são aqueles momentos de moda. Quando o mercado quer começar a ofertar um determinado produto a você, ele começa a dizer que esse é o produto do momento, que no cenário econômico esse é o melhor, que blá, 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 blá. E aí, você, pô, tá todo mundo fazendo isso e tal, tal, tal. E aí, você vai cair num argumento, numa falácia de ser levado a concluir que aquilo é bom ou não é bom. Porque, teoricamente, tá em popularidade. Você vê na televisão, você vê em todo lugar, você vê no rádio, você vê não sei o quê. Mas você não entende. E é só o entendimento daquilo, de maneira mais aprofundada, que vai te fazer ver se aquilo faz sentido ou não pra você. E não aquilo que a manada faz. Entende? Então, é preciso entender que dentro do que é aceito em grande quantidade, pelas pessoas, quanto a vários temas, especificamente sobre finanças e investimentos, muita coisa pode ser apelo à popularidade, você pode cair naquilo motivado por essa situação. Então, é preciso que você esteja atento a isso. É preciso que você desenvolva um senso crítico próprio e valide na sua experiência pessoal. Nada substitui a experiência pessoal. Nada substitui você andar na rua e conversar com as pessoas. Nada substitui. Quando você fizer isso e conversar com as pessoas, com os outros, e ver, coletar as impressões de todos, de todos não, das pessoas que te cercam, isso pode te ajudar nessa formação de ideia. Mas o que eu queria destacar muito era muito cuidado com o apelo à popularidade. Isso serve para investimento, serve para comportamento de finanças, serve para teorias políticas pré-concebidas, para um monte de coisa, que não tem a menor lógica simplesmente por ter maior aceitação. Basta que você manipule a maioria e você tem aí o processo feito de apelo à popularidade, você usa esse próprio processo como um processo de justificativa. É muito simples. Então é importante. E em educação financeira também tenha essa visão. Tenha essa visão em educação financeira também. O apelo à popularidade não está relacionado com qualidade nem profundidade, absolutamente não. Aliás, eu diria até o contrário, porque normalmente você tem uma pirâmide lotada de gente aqui embaixo que tem um interesse especial e na medida que vai subindo você tem um interesse mais específico. Você tem muito mais pessoas com ensino fundamental do que pessoas com pós-doutorado, lógico. Então é mais ou menos por aí. Então cuidado para não cair no argumento é de pópulo. Cuidado para não cair no apelo à popularidade quando você for tomar decisões de investimento, quando você for conduzir sua vida financeira e quando você estiver exposto a ofertas de bancos e corretoras para tomar suas decisões e adquirir produtos. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.